Música Muito bom dia, seja bem-vindo a mais uma transmissão do Sem Camisa.com Aqui no Residencial 6 pela Copa 30 a mais Já já a bola vai rolar para esses dois times aí que você está vendo na imagem Do lado esquerdo do seu vídeo, América do México Do lado direito, Leon aqui pela Copa 30 a mais Os dois times fazendo só aquecimento Se preparando para o início da partida É o primeiro jogo de dois que teremos aqui Desta categoria no Residencial 6 neste domingo de junho Domingo friozinho, essas manhã de domingo Então o tempo está aberto, mas está um friozinho danado aqui Estou com o Jonathan Cook Ele vai passar as escalações e comentar a partida hoje Aqui no Residencial, aqui na Alphaville Fala Jonathan, bom dia para você Bom dia Sérgio Bom dia aos telespectadores aí do Sem Camisa.com Os internautas E bom dia para você que está ao vivo aí no Youtube Acompanhando a gente Muito legal, muito interessante E hoje Jogo de duas grandes equipes Eu gosto muito dos dois líderes É, os dois líderes aí É o jogo de líderes Estamos aqui com o Merchid, beleza Merchid? Bom dia E hoje um jogo bastante O Merchid veio cumprimentar a gente O Merchid que é do Portland Timbers Vai jogar daqui a pouco Um jogo de duas equipes líderes do 30 a mais E o Lyon e o América do México Vamos lá As escalações O Lyon primeiro vem com o Heitor, o goleiro número 1 Tonka 2 Pirituba, o fino Pirituba 3 Neixo número 4 Dinardi 5 Gustavão número 6 Aníbal 7 Aníbal que eu fiz uma partidaça no jogo passado Popai 8 Edu Long Número 9 Seda 10 E o Capitão Latinha número 11 Com o Léo número 12 O treinador é o Lino Técnico do Lyon O América do México vem com o Hugo Goleiro número 1 Lansone número 2 Escreveram aqui Langone é Lansone 3 o Anselmo 4 o Loro Perdão que eu tomei o rouco Deu uma engasgada aí Deu uma engasgada O Capitão é o Capitão número 5 Leandro 7 Vini 8 Mascarete 9 Acontece, acontece Fica calmo 11 o Fernandes 12 o Ricardão 14 o Denis E o 15 o Café Nogueira é o Técnico Tá certo O time do América Do México Do seu lado esquerdo Eles ainda estão conversando ali Tendo uma última Uma última conversa E o time do Leão Do lado direito Já tá preparado Pro início da partida Daqui a pouquinho A bola vai rolar É o primeiro jogo Do 30 a mais Já tivemos um jogo Pelos 50 a mais E se o Naiter Venceu por 5 a 2 A equipe do Orlando City E agora Primeiro jogo do 30 a mais Mais tarde Teremos mais um jogo Toluca Contra o Cruz Azul O Santos Laguna Que é o último colocado Com 2 pontos E em 2 derrotas Não joga hoje Está de folga O time do Santos Laguna Passando a escalação Rapidamente Antes do início da partida O Leão é primeiro colocado Com 1 vitória E 1 derrota 1 vitória 1 derrota Venceu o primeiro jogo Perdeu o segundo Tem 4 pontos Ganhos O América do México Na mesma situação 1 vitória 1 derrota Com 4 pontos Venceu a primeira E perdeu a segunda partida Apitou o árbitro Rolou a bola O América do México Tem aí a bola No início da partida Sai jogando aqui O time Do América Trocando o passe Levantamento No cabra e ataque Não teve domínio ali O Bruno fez o corte O Pirituba no meio do caminho Deixou a bola na esquerda Aníbal Novamente Pirituba Na esquerda Gustavão O Aníbal está aqui Para receber Os dois times bem Organizados Taticamente dentro do campo A bola com o Pirituba A expectativa é de jogo bom Né Jonathan A expectativa é de jogo bom Até porque o Leão Perdeu no jogo passado Para o Cruz Azul De 4 a 3 Né E o América do México Ganhou de 6 a 0 Do Santos Laguna Então é A expectativa para dois jogos A pesada derrota do Leão É muito bom Tem um dos artilheiros Do campeonato Que é o Seda Tem 3 gols Ele jogou o primeiro jogo O segundo Ele esteve fora O Savini Do Cruz Azul Que joga mais tarde Também tem 3 gols Aí a bola Olha o vacilo Do time do Leão Quase tomando a bola ali O Vinícius Mascaretti A bola acabou saindo Pela linha de fundo Não teve domínio Tiro de meta Para o time Do Leão Sai jogando Tá o Seda Leandro Leandro toma dele A bola Leandro Cabra de ataque Riscou direto Heitor Fez a defesa Bora Escapulinho Voltou Pirituba Fica com o Leão Jogando com o Aníbal Primeiro chute Do Leandro No jogo É o primeiro de 28 Ele que chuta muito Leandro Conhecido como o nosso Chuta-chuta aqui Do Alphaville 6 Olha o Bruno Mascaretti Olha Achei que foi o pênalti Arbitragem Marcou ou não? Pênalti Marcou pênalti Penalidade máxima Favorecendo o América Achei que foi O Bruno tomou A bola do Pirituba Além dele puxar o Bruno Ele meter a mão na bola A bola saiu pela linha de fundo Mas ele acabou Marcando o pênalti O Ronald Foi o Dinardi Que fez esse pênalti Não, foi o Pirituba Caiu ali então o Piri Piri, você está fino Não pode dar essa tropeçada Vai na cobrança de penalidade O Leandro É a chance de abertura Do placar Aqui nesse jogo Já há mais de dois minutos Quase dois e meio Do primeiro tempo Vai Leandro Na cobrança de pênalti A chance do América Ficar na frente do placar Heitor do gol Autorizado Leandro Perna à direita Na bola Bateu Gol É do América Leandro número 7 Batendo pênalti Você confere aí no replay Meteu no canto direito O Heitor O Heitor foi pro canto esquerdo Nada a defender Um para o América do México Zero para o Leandro Nesse primeiro tempo Jonathan Ele é chuta-chuta Pode ser Mas joga muita bola E que pênalti bem batido Bola para um lado Goleiro para o outro Jogadaça Batida perfeita De pênalti do Leandro 1 a 0 América do México E vai fazendo um bom jogo Ganhando aí a primeira posição Completa, geral O time do América do México Ele perdia nos critérios de desempate Estava em segundo Com essa vitória Se confirmada Claro, tem muito jogo pela frente Vai chegando a 7 pontos Olha a tentativa de checada Pelo lado esquerdo do Vinícius Adiantou demais a bola Ela saiu pela linha de fundo Tinho de meta para o Leandro Aí o Heitor Jogou a bola no Seda Tonka passou para receber Seda puxou pelo meio Vai carregando Tocou na direita para o Tonka Ela passou por ele Olha a chance Chegada na direita Toca por dentro Gustavão fez a tabela Fez o corte no meio do caminho Capita Pô, pai tentou fazer ali a tabela Com o Gustavão Capita estava mais esperto Tomou a bola e colocou para fora Sergio Pois não Lembrando que o goleiro do América Do México aqui Está na nossa relação O Hugo Mas não é o Hugo É, não é o Hugo não Hoje não é o Hugo não Faz de boné aí É outro A gente não tem aqui na relação Daqui a pouco a gente vai buscar saber Ter lateral para cobrar o time do Leão Está pela direita Tonka vai na movimentação Passou a bola para o Papai Fez o pivô Caiu Pediu falta Arbitragem E deixou o jogo correr Está tudo valendo isso daí Olha o Leandro Tentou bater no meio de campo Terceira finalização do Leandro No terceiro minuto de jogo Agora nas mãos Goleiro do Heitor Terceiro minuto Já temos quase cinco Olha o Aníbal Bola para Pirituba A direita Bola com Tonka Passou do meio Tonka Avançou Tocou na frente para o Papai Aí o Papai Tenta fazer a finta por dentro Tenta o passe ali A bola bateu no Lansone Sai pela linha lateral O Betragem marcou o que? Marcou falta Marcou falta Em cima do Papai A falta na marcação ali Do Fernandes Em cima dele O Ronald acabou pegando a infração O Seda está na bola Ele bate bem de perna esquerda Então o goleirão do time Do América Está colocando ali Três homens na barreira Vai o Fernandes na barreira O Capita e o Vinícius Mascaretti Os três ali Arrumando a barreira No canto esquerdo Na cobrança ele falta O Seda Tentando gol de empate Do time do Leão Autorizado Ele bateu direto Explode na barreira Voltou o Seda Colocou lá dentro Mas não tinha ninguém ali Naquele setor A bola sai pela linha lateral Arremesso Que favorece o América Cobrança ele Arremesso lateral Vai ser executado pelo Café É o Capita Café Passou Vinícius Mascaretti O passe é pra ele Aníbal no meio do caminho Bloqueia Coloca a bola pra fora Lateral Olha lá Café E o Enquanto isso O Wendel vai cornetando Aqui do lado de fora Bola tocada aqui pro Café Não evitou a saída Ela saiu pela linha lateral Arremesso Que favorece o time do Leão Aníbal vai na cobrança Café tira de cabeça Dinardi não teve domina Ela volta pro Gustavão Gustavão amaciou Tocou pro Seda Lançou lá dentro da área Capita tira A bola na infiltração Do Tonka Capita tava esperto Colocou a bola pra fora América se defende Por enquanto vai vencer Por um a zero Bola colocada pra fora Tonka Vai na cobrança de lateral Tirou dali o Capita Correndo atrás da informação Do nome do goleiro Nome do goleiro Do time do América do México Olha a tomada de bola Do Vinícius Foi embora Colocou na frente Pirituba Fiz o corte no meio do caminho Tirou Bola vai voltar pro Fernandes Não teve domínio Mas Capita tava lá pra conferir Colocou a bola pra fora Lateral É o Tales o goleiro Acerto corrigindo Então Tales é o goleiro Do América do México Não estava na nossa relação Mas acabou de entrar Aí o Gustavão Tenta fazer a jogada pela direita Fernandes Corta na marcação Capita não conseguiu Vita saída pela linha de fungas Canteio para o Leão pela direita Mais uma bola vai ser levantada Lá dentro da área do goleiro Tales Sérgio Eu gosto muito desse jogador Do América do México O Fernandes Muito Ele é um jogador Que eu gosto das características Veloz e forte Na cobrança o Tonka Colocou o rasteiro No pé do Leandro Tava na primeira trava Ele fez o corte O autor do gol do América Só tá jogando No lugar errado O Fernandes É Ele é atacante É Veste a 11 Do time do América Olha o Vinícius Mascarete Tentou fazer ali o pivô O passe era pro Bruno O irmão dele Mas Saiu muito na frente A bola saiu pela linha lateral Tonka já fez a movimentação Para o Pirituba Aqui na esquerda Pé de bola o Seda Antes Aníbal O desafio tá em cima do Leandro Aí Aníbal puxa pelo meio Bom jogador também o Aníbal Faz bem a movimentação do time Bom jogador E no jogo passado Jogou muita bola Jogou bem mesmo Olha o Seda Tocou pro Aníbal Boa chegada Popai O passe foi forte pro Popai Correu Pegou Café na marcação Ele cruzou lá dentro Capita Score de cabeça Afasta Bola voltou pro Gustavão Cai dentro do ciclo central Gustavão Trouxe a bola pra esquerda Não tinha com quem jogar Lançou lá dentro Capita Bola voltou pro Seda Dominou Não pode deixar ele bater Capita fez o corte de novo Três bolas tiradas pelo Capita Em menos de 30 segundos Que moral o Capita A lateral cobrada O Capita me lembra Eu não sei se eu já falei Se eu já falei Tô sendo repetitivo Desculpa Ele me lembra muito O William O William Machado Que hoje é Olha a chegada do Popai Tentou fazer a feita Passou pelo cabelo Tocou atrás pro Seda A batida explode No Lançoni No rebote O Gustavão não conseguiu completar Que jogada do Popai Que jogadaça do Popai O Popai pela esquerda Deixou dois marcadores pra trás Mas o Seda não conseguiu finalizar Só completando O Capita me lembra O William Machado Jogou no Grêmio No Corinthians Subiu pra Série A Pelo Corinthians E hoje é comentarista Do Sport TV Ontem esteve no jogo Do Ceará inclusive Comentou o Ceará e o Oeste Pelo Sport TV O Capita me lembra Esse jogador O cara que comanda A defesa É o capitão mesmo Aquele estilo capitão mesmo Jogador de muita categoria Na defesa Do time do América do México E o William Que eu acho um bom comentarista Assim como foi um bom zagueiro Tranquilo Habilidoso E alto também Assim como o Capita E é chamado como Capita Lá no Sport TV A gente acompanha E ele que proporcionou Aquela O famoso chororô De El Mago Valdívia Rorito Lembra? Foi porque Um jogo antes No Campeonato Paulista Perguntaram pro William O capitão Que hoje é muito bom Como comentarista Eu acho O que ele achava Do Valdívia Ele falou que achava O Valdívia muito chorão Você lembra Sérgio? Lembro E ele também proporcionou Uma cena muito engraçada No Beira Rio Na final da Copa do Brasil Quando o D'Alessandro Foi pra cima dele Ele foi pra trás Dando risada Isso Muito frio No final de campeonato O cara tem uma presa Ele é muito educado Inteligente É um jogador inteligente E aí o Valdívia fez o gol Eu lembro daquele clássico O Palmeiras venceu De 1 a 0 o Corinthians E eu estava Na arquibancada Torcendo muito pro Corinthians E aí o Ilha O Ilha fez Foi O Valdívia fez o gol E foi pra cima do Ilha Mostrar o chororô lá E aí que No Morumbi É Repecutiu aquele lance De Jorge Luiz Toro Valdívia Que inclusive Acertou com um colo Colo É a volta de um ídolo É um grande clube É já se apresentou O Colo Colo é um grande clube mesmo É sul-americano Olha o cruzamento Lá dentro Para o Cedra De cabeça Goool É do Leon Cedra número 10 Chega o primeiro goleiro Da partida Ao quarto do campeonato Um cruzamento Muito bem executado Pela direita E o Cedra aumentando Leque de opções No seu futebol Agora de cabeça Nas costas ali Do Lansone Não conseguiu fazer o corte O goleiro já tinha ido O Tales já tinha passado Empata o Leon Agora um para o América do México Um também para o Leon Jonathan O Cedra com seus cabelos longos Fechou o olho Porque o cabelão não deixou Ele vê E aí Que saída mal do Tales Era melhor ter chamado O Tales de Hugo E aí o Cedra E aí o Cedra sozinho Para o gol Golaço Olha a chegada do Popai Abatindo o Tales E o Thales Spalma coloca para fora Escanteio para o Leon O Leon vai na pressão agora Vai na pressão E agora tem escanteio Para o lado direito O Popai vai se posicionando Para a cobrança Pegou na veia o Popai A defesaça do Tales agora Saiu mal do gol Mas fez uma grande defesa Olha o Popai Cruzou lá dentro Passa pelo Aníbal Vai saindo pela linha lateral O Cedra com esse cabelo aí Com essa camisa 10 Está parecendo o Thiago Real Meu Deus Joga no Coritiba Hoje é titular É titular do Coxa Quinto colocado Do quebranato brasileiro Já jogou no Palmeiras Meu Deus do céu Coitado do torcedor do Palmeiras Eu acho o Cedra Muito melhor Que o Thiago Real Jogou mal No Palmeiras O Thiago Real É um jogador Que não é um jogador péssimo Tem até uma qualidade Com a bola no pé Mas não é jogador Para um time do tamanho do Palmeiras Se eu fosse Alguém da família do Thiago Real Agora Estivesse assistindo esse comentário Eu daria um bônus especial Para você Porque eu acho o Thiago Real Manda uma grana Eu vou passar no meu número Da conta aqui Porque ele é muito ruim Desculpa aí o Thiago Real Mas eu não vendo elogios Eu elogiei de graça Não, mas é muito ruim Você tinha que vender Esse elogio Poderia, né? Poderia enganar uma grana aí Eu acho que o Cedra Vai ficar muito nervoso Com você Por você comparar, né? Eu sei que você comparou O físico, não o futebol É só o cabelo Porque o Thiago Real Consegue ser ruim Ele consegue ser muito ruim Vem Vai embora o time do Leão Com o Aníbal E tem empresário forte, né? Tem empresário muito bom Olha o Cedra Ele não faz isso O Thiago Real não faz isso Que o Cedra fez aí Mas é ruim, né? Agora é o contra-ataque Do time do América O Vini tentou a finta Em cima do Tonka Fez o corte do Tonka O bonito passo ali De efeito do Cedra Sérgio Quem gosta do Cedra É Margarida 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 deve estar em sua casa Com a sua pantufa de rato Porque ele tem uma pantufa de rato É a cara dele É E assistindo o gol Tomando um belo caputino Né? Ou um Um monchê Já viu? Já tomou um Não Um monchê Não sei O meu negócio é água É muito bom Café monchê Olha a chegada do Cedra Olha a chegada do Cedra Olha o Cedra Essa balança Eu também tô achando A balcita A balcita Vamos pintar essa linha aí Porque o balcita Não saiu essa balança E essa chuteira do Cedra É bonita também Estilosa, hein? Chuteirinha estilosa Parece um tênis, né? Ele tá de tênis É bonita, é bonita É de salão Essa chuteira aí Não tem trava não E é bonita Sai jogando aí o time do América Lanceamento do Gabriel Ataque pro Vinicius Mascaretti tirou Do Pirituba Sai na cara do gol Aí na hora do chute Errou Pirituba ficou vendo aviços agora O Vini colocou na frente Deixou pra trás E o Pirituba Saiu na cara do gol E na hora da finalização Tirou demais o goleiro Heitor Pirituba não tá bem hoje não, né? E assim O que eu ia falar é isso Esse contra-ataque Se encaixar do América do México É perigoso Foi provado junto É o Mascaretti O Vini E o Leandro Então tem que tomar cuidado Porque o Leandro tá se lançando Todo o ataque E tá ficando o Pirituba Que não está numa boa manhã Hoje, né? É sozinho Cara a cara Era o Bruno Mascaretti Eu falei Vinicius? Era o Bruno Mascaretti Desculpa o Vinicius O Bruno foi quem fez a jogada E acabou perdendo o gol Ele aí, ó Então tá aí foi de disputa Com o Pirituba Ela bateu no Pirituba E saiu A lateral Os dois são muito parecidos A diferença é a barba Ainda bem que o Bruno deixou a barba Não tire a barba Para o Bruno Mascaretti Eles são irmãos, né? São irmãos Agora toca aqui na frente Capita vem na marcação Tira na primeira Voltou o Gustavão Tentou o passe na frente Vinicius Coloca a bola para fora A lateral Lateral para o Leão Aqui do lado esquerdo Vai na cobrança O Aníbal E essa dupla de volantes Do Leão É de respeito ou não? Gustavão e Dinardi Muito de respeito Muito de respeito Lateral aqui para o time do Leão Vai na cobrança O Aníbal Na frente a bola com o Popay Popay só amaceiu a pelota Para o Seda Bem na marcação Café Do lado direito Tirando tudo A perpetragem vai parar Aqui agora para A parada técnica, né? E o jogo, hein? Tá bem equilibrado Dois times muito equilibrados, hein, Jonathan? É, dois times bons Dois times É que lutam bastante, né? Tá tendo muito erro de passe No começo desse jogo É, porém O América do México E o Leão Fazer um Proporciona um bom Espetáculo para a gente Aqui, né? Nessa jogo Você acompanha ao vivo No YouTube Neste domingão E também vai ficar disponível Para você aí No canal Do Residencial 6 Para você acompanhar depois E se quiser ver apenas Os melhores momentos Os gols da partida É só você clicar Neste izinho Que está aparecendo agora No alto da sua tela Aí no canto direito Superior da sua tela Clica aí Para você ver o resumo Da partida Apenas O que de melhor Aconteceu Entre Leão E América do México Os dois líderes Do 30 mais Com quatro pontos Com este empate Vai chegando São dois pontos Vai chegando aí A seis pontos Cada equipe Mais tarde ainda temos Toluca e Cruz Azul Ambos com três pontos No campeonato Podem chegar a seis Quem ganhar Pode chegar a seis pontos Caso a gente tenha o vencedor O Santos Laguna Folga na rodada Tem duas derrotas O saco de pancadas Do Santos Laguna Apesar da bonita camisa branca Só toma pau E do bom time Bom time É um time interessante É um time Tufão Furacão É um time bom O Gui Roseli É um time interessante Um time que Creio eu Que vai crescer Na competição ainda Sérgio Acredito muito No Santos Laguna Porém Leão América do México Toluca E Cruz Azul São bons times E é interessante Essa rodada Porque são dois jogos Com os quatro times Os dois que se enfrentam Nesses dois jogos Tem a mesma pontuação O Leão América do México Com quatro Se enfrentam agora O Toluca E Cruz Azul Que se enfrentaram Mais tarde Com três pontos Cada um Então é uma disputa Por posição Para abertura de espaço Teremos Se não houver Dois empates Teremos aí Uma próxima rodada Com nenhum time Com a mesma pontuação Todo mundo terá Uma pontuação Diferente Pois é Edu Soares Aqui com a gente Tudo bom Edu E o Toluca Que é um Hoje está de folga Hoje Aí o Edu Soares Está de folga Fala aqui com a gente Um pouquinho Edu Hoje Olhando Expectativa aí Seu time está de folga Hoje Cruz Azul Né O Santos Laguna A gente estava falando Do Santos Laguna agora Tem um time interessante Com você Com o Furacão Com o Gui Roseli E não está engrandando Rogerinho foi expulso Né É um azar O Rogerinho foi expulso Naquele jogo Que a gente estava batendo Eu acho Que no melhor time Do campeonato Que é o time do Ceia E Estava ganhando O jogo estava bom Só que Tivemos um azar De ter o Rogerinho expulso E nos últimos 15 minutos Perdemos o jogo Aí ele falou certo O Edu Soares Porque a gente falava Na transmissão Que o Santos Laguna Estava jogando Muita bola Amassando o time do Leão Mas não deu certo No resultado Olha o Pirituba Cada machadada É cinco minhoca Tentou Tentou bater No Vinícius E o Vinícius Poderia ter dado a falta Não pegou Porque ele pulou Né Você não pula Eu ouso a dizer Que se o Vini Fica parado Uma perna Ia vir aqui em mim É momento dama É a entrada do Pirituba Foi momento dama Do dono da bola Que é apresentado Por o melhor jornalista Do mundo O Pirituba Olha eu vou falar Para você Hoje o Pirituba Está achando nada Ele fez o pênalti No gol do América Ele tomou um drible Do Bruno Mascaretti Ficou no chão Que o Bruno perdeu O gol na outra jogada E agora o Vinícius Mascaretti Passou pelo Pirituba Como afasto Se o Pirituba Está mal Se o Pirituba Estivesse no Cartola Hoje ele estava Negativando No 8 Olha o Gustavão Feito em cima Da marcação Deixando a direita Para o Tonka Aí o Tonka Passou pelo Vinícius Mascaretti Foi embora Carregou Tentou centralizar a jogada Capita No meio do caminho Fez o corte Só completando Sabe o que o Pirituba Falou para mim Antes do jogo Para começar Hoje tem O que ele estava preparando Ele falou o que Olha o Leandro Pegando de primeira A defesa do Heitor Está bem no gol O Heitor fez a defesa Na quarta finalização Do Leandro Eu estou contando Quarta finalização Do Leandro no jogo Até o Lansone Tentou o passe Ele não deu Seda Ficou com a sobra Toca na direita O sol resolveu aparecer Novamente aqui Deixou de lado Um pouquinho frio O sol para a gente Aqui é bom Para quem está em campo É ruim Para quem está em campo O melhor é Essa temperatura amena Que estava aí Mas o sol está oscilando A bola saiu Pilarinha De fundo Escanteio para o Leão E mudou drasticamente O Edu Long E o Edu Long Entrou no lugar De Nardi Ele tira um volante E coloca um centro Avanca Sentativa de chute Do Popeye Colocou muita força Na perna O Popeye É um cara forte Acho que o Popeye Esse lance Ele comeu um pouco De espinafre E aí o chute Foi muito forte Vai sair jogando O time do América do México Por enquanto Tudo igual Um a um no placar E também nas faltas Um a um Cada equipe Cometeu uma falta Olha o Aníbal Coteu o passe Para o Seda A bola passou Debaixo Do pé do Seda Capita vem Conferiu Colocou a bola Para fora Lateral Para o time Do Leão Fazer a cobrança Vai fazer a cobrança Lá na direita O Tonka A movimentação Deixou a bola Atrás Para o Pirituba Aí o Pirituba Segura a bola Um pouquinho mais Toca para o Popeye Na esquerda Ele tem um Aníbal Lá pela direita Passa o Seda Pé de bola Lançamento é para o Seda A bola passou Seda Ficou com ela Cruzou lá dentro A chance Edu Long Defendeu o Thales Deu uma vacilada Na defesa Olha lá o Dênis Rapaz A bola passou por ele O Seda Ficou com ela Cruzou Para o Edu Long Mas a finalização Saiu fraca É o Dênis que entrou No lugar do Fernandes Que eu falei Que estavam jogando Posição errada Seda levantou a cabeça Olhou Edu Long E foi o Thales Se recuperando do gol Porque o gol Foi falha do Thales Mas se recuperou Agora uma defesa Incrível Do Thales Se esticou Tudo Acho que ele já fez Espacate na escola Porque ele abriu as pernas O braço E fez uma grande defesa No chute do Edu Long O Thales Olha o Aníbal Pegando a sobra Tentou fazer a frente Em cima do Leandro Bloqueio No meio do caminho Ela ficou com o Bruno Mascarete Pediu a passagem do Leandro Sérgio Eu tenho uma leve impressão Que se ele desse Chapão no Leandro Dentes rolaram Leandro não deixaria barato O time do América do México É patrocinado Pela Ronda Gaville Do Leandro Piritu É patrocinado Pela Inter Menos nove No cartola Campeonato patrocinado Aí patrocina o Master Dá atento No final do jogo Garoto atento Jogador atento Na partida O Pirituba Negativou mais um pouquinho No cartola Acabou fazendo a falta Uma carga nas costas Do adversário Na falta aqui pela direita Agora tá nove ponto zero Pirituba Menos nove Tá fazendo as contas Aqui o Jonathan Vinte e dois minutos e meio Do primeiro tempo Eu vou criar o cartola Aqui Cartola do Alphaville seis Rapaz Se você contabilizar Os pontos aqui De passe errado Vai ser difícil Ele fica com a caneta Sempre na mão Dois homens Na barreira do deitor Leandro vai na cobrança Ele vai bater essa bola Direto A bola no pé do Leandro E a chute Não, ele cruzou Na segunda trave Subiu de cabeça E tirou o Pirituba Bola voltou pro Denis Vinícius Pro Capita Vacilou Cedo tomou Aí tocou na bola O Pirituba Ela volta pro Leandro Lá do outro lado Pede o Vinícius Mascaretti Lansone do lado Ele bateu direto Na quinta finalização Bola nas mãos Do goleiroito Sai jogando aqui Leandro Aqui do lado esquerdo Aníbal Aníbal sai jogando No meio de campo Bola com o Seda Seda demorou demais Pra tocar nela Toma a bola Vinícius Mascaretti Dois contra dois Bruno do outro lado Vinícius segurou pro Leandro Passou pela marcação Bateu cruzado Explode no Pirituba Botou café Dividida com o Popeye Ficou com o Vini Falta Mas cedo a vantagem Agora vamos ali Sobou marcando a falta Do Seda em cima do Vini Mas o Vini ficou com a bola Agora o Pirituba foi muito bem E o chute do Leandro Que era perigosíssimo Se recuperou bem O Pirituba agora E eu achei falta também Sérgio Eu não daria vantagem Porque o Vini Tava saindo sozinho Lá pra esquerda E já tinha dois jogadores Do Leandro E sentido ele É só se ele fosse O Roger Guedes Da vida Que dá aqueles dribles Se ele fosse o Keno Não, o Keno não Mas o Roger Guedes Você vê aqueles dribles Que ele dá Em dois Toda vez é o mesmo drible Vai na bola o Leandro Colocou lá dentro Mas é bola fraquinha Tentou bater direto Mas colocado Direto pra fora É aquela bola na lateral Que eu falo do Roger Guedes Aquela bola na lateral Dois marcando ele Ele puxa pra dentro Não sei como ele passa No meio dos dois E faz Sai o gol do Borja Assim né É aquele drible Já previsto Igual os do Robben Que sempre entra O Robben Há 20 anos O Robben Dá o mesmo drible Da direita pra dentro Na perna canhota E ninguém pega O drible do cara Brincadeira E o tempo de fazer isso No videogame Não dá certo Sabe quem fazia isso Muito bem também? Jogou no Vasco da Gama Jogou muito Felipe Jogou no Palmeiras também O Felipe Lateral esquerda Meia É meia É jogou no Palmeiras Mas no Palmeiras Ele não foi tão bem Não O Vasco ele é ídolo O Vasco ele jogou demais Puxava pra esquerda Era difícil aquela canhotinha Lá do Felipe E soltava a bomba né É dava trabalho Eu gostava muito do Felipe Você sabe que ele tinha Uma joanete né Pra ele jogar a chuteira dele Dentro Na joanete Ele fazia um furo Ele tirava O forro da chuteira Por dentro Que senão ele não conseguia jogar Ele tinha uma joanete grande Não era melhor tirar a joanete? É então Era mais fácil Mas pra joanete é complicado Porque você fica muito tempo De molho Pra um jogador de futebol Fica seis meses Sem colocar o pé no chão É complicado A joanete não é simples não Olha o Leandro Sérgio Além de Ótimo narrador Também dando seus pitacos Aqui na medicina Conhecimentos de medicina É Aí tamo aí com o doutor Sérgio Olha virado do Vini Tentou bater direto na rede Pelo lado dele Só tiro de meta Você favorece o Leão Quase vinte e seis minutos Inclusive preciso fazer uma operação Ah é? Você precisa fazer qual tipo de operação? Da Firmosa? Não Da Firmosa eu já fiz Eu preciso fazer a operação do meu coração Porque eu estou apaixonado Ixi rapaz Essa operação aí vai custar caro Vai custar caro Ai meu Deus De lateral pra cobrar o time do Leão Vai lá o Tonka Cuidado viu que esse negócio Olha o Edu Long Tentou virar pra cima na marcação Cruzou lá dentro Café Perna esquerda Colocou a bola pra fora Lateral Para o Leão Tonka vai na cobrança Schuberou lá dentro Subiu Capita de cabeça Bola volta pro Aníbal Aí Aníbal na esquerda pro Seda Pé de bola do outro lado do Gustavão Ele pintou pra perna esquerda Bateu Em cima do Capita Lançou e toca na bola Leandro Nossa senhora Agora foi uma enxadada E oitocentas e oitenta bilhões de minhocas Amarelo 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 Pro Pirituba E o Pirituba Quantos pontos agora? Agora o Pirituba tomou amarelo Amarelo é o que? Menos dois? Menos oitenta e cinco Nossa senhora Pirituba hoje tá negativando Pirituba pior em campo É o Pirituba agora vai pra fora Um pouquinho Dois minutos? Não, cinco minutos? Acho que é cinco minutinhos Acho que é cinco minutinhos Cinco minutos Nosso assistente de palco hoje É Edu Swartz De palco? É A gente é tipo um Hoje ele tá na produção Hoje ele tá na produção Tiago Gentil Vindo prestigiar Veio prestigiar os amigos aí Tiago Hoje você não tá no campeonato desse ano Veio só bater um papo e assistir aí O dedinho tá dodói né? É Bom esse ano é uma segurada né? Sofrer muito do joelho Tô viajando bastante Infelizmente eu pude jogar Mas a gente sente falta Sabe que aqui é um campeonato maravilhoso Pessoas maravilhosas que moram aqui dentro E eu tô sentindo falta Mas acho que ano que vem eu tô de volta aí Cuidado do joelhão Cuidado das coisas E no fim do ano que vem voltar Tiago Você jogou a partir de Osasco né? Ganharam lá de 7 a 3 Se eu não me engano E falaram que você jogou muito agora É então aí A gente consegue jogar de vez em quando Em algum lugar Quando eu entro no campeonato aqui Eu fico muito preso Até porque eu não tenho mais joelho né? Então aí consegue jogar Fico jogar lá com o Giovanni em Osasco Foi Pô conseguimos fazer um bom jogo lá Ganharam o jogo Isso é legal né? Poder jogar um pouco aqui Um pouco ali Ainda um pouco que jogue Pra mim é É É muito Aí o Tiago Tiago Gentil Um jogador aí Que foi passar esses né Palmeiras É ídolo lá em Floripa né? Tiago Ídolo no Figueirense E no Pernambuco também É E o Figueirense que tá mal das pernas Tiago Tubarão né? Em Pernambuco Eu tenho ido muito pra Florianópolis né? Eu tenho negócio lá Eu tô sempre lá no clube Pela 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 O Nautica eu sei que não tá pagando Os moleque tão três meses atrasado Isso é reflexo Não tem como Se você não faz uma boa administração Isso sofre dentro de campo E aí a gente tá falando com quem conhece Quem viveu lá dentro E hoje é empresário né? Grande empresário Você é empresaria quem? Você pode falar aí pra gente Tiago Ah eu tenho jogadores né? Tenho jogadores na série B Tenho jogadores na série A Tô com o gatito do Gatito do goleiro do Botafogo É Goleiro Como agora Porque agora Rontou o Jefferson né? Então Agora Vamos ver aí Que a gente faz o futuro aí Quem tá jogando Tá bem Tá na seleção Vamos ver Estamos trabalhando Tiago gente Obrigado pelas palavras Tiago Ele que jogou em Osasco No time do Giovani E eu não fiz o jogo Não pude ir Mas falaram que o Tiago Mesmo sem joelho Como ele reclama Ele tem as razões dele Falaram que foi um dos melhores Em campo E o Tiago Gentil Que jogou num time Que eu não sou muito fã né? O Palmeiras Eu não gosto muito do Palmeiras Não Mas o Tiago Gentil Foi muito bem lá Jogou Libertadores Pelo Palmeiras né Tiago? E quando entrava o Tiago No Palmeiras A torcida gostava Que era um fogo rapaz É O Tiago jogou no Santa Cruz Também no Náutico O Náutico Que tem dois pontos Na série B É o Lanterna Ontem perdeu pro Guarani Que é o líder né? Aqui no Brinco de Ouro Por dois a um E o Santa Cruz Que faz uma campanha regular Na série B Tá ali lutando pelo Pelo G4 do campeonato Esses dias bateu No Ceará de virada Com um golaço Sabe de quem? De quem? Do Bruno Paulo Meu Deus Do Corinthians? O Bruno Paulo Meteu uma bola na gaveta Sem chance pro Everson Tiago Gentil reclama do joelho Mas o Bruno Paulo já Ele tem menos idade Que o Tiago Gentil Já se machucou mais Tem bastante problema No joelho mesmo O Bruno Paulo Sai jogando aí o time do Leon Voltamos aqui ao Alphaville Falando bastante De futebol profissional Agora voltamos aqui pro Popeye Aí o Popeye com a bola Na direita tem o Dinardi Também o Gustavão Popeye preferiu o Dinardi Vai ter o domínio da bola Tenta fazer a finta Em cima da marcação Exitou Tocou atrás A bola com o Pirituba Aliás com o Marcelo Que acabou de entrar Popeye Só a bola no ataque Direto pra fora É só tiro de meta O Pirituba tá fora Porque tomou cartão amarelo Marcelo Neixo É quem tá ali Com a número 4 Tá aí o Leandro Tentou fazer a finta por dentro Vai na marcação dele O Dinardi Leandro tá sem a opção Aqui pro lado direito O Seda foi lá Tomou dele Leandro recupera Vai embora Tem dois em cima Quer dizer Tá ali Tocar atrás O Leandro Ali atrás Ele tem o Denis E também o Capita Segurou um pouquinho A bola Tocou agora sim Pro Capita Levantou no cobre Ataque A bola com o Bruno Mascarete Tá aí o Bruno Tentou virar em cima Na marcação Neixo vai em cima dele Bateu em cima do Marcelo Neixo A bola sai pela linha lateral Agnesso que favorece O time do América Aqui do lado direito Vai na cobrança de lateral Aqui o Café A bola pro Bruno Botou atrás O chute do Lansone Direto pra fora Tira de meta Tira de meta Pro time do Leão Que sai jogando pela direita Aí a bola com O Gustavão Na esquerda Pro Aníbal Aí o Aníbal Passou pro pai Pra receber O Aníbal segurou Pelo meio pro Seda De primeiro pro Papai Aí o Papai cruzou Lá dentro da área Pro Seda De cabeça Gol É do Leão Seda Mais um gol de cabeça Mais um gol do Seda Vira o placar Pro time do Leão Passou novamente na bola aérea O time do América do México Sem chances Pro goleiro Tales No cruzamento Seda faz o segundo Dois pro Leão Um para o América do México Você confere no replay Jonathan Outro gol do Seda Outro gol do Seda Uma coisa que ele falou ali Que desagradou o Ronald O Ronald acabou dando Cartão amarelo pro Leandro O Leandro vai ter que ficar De fora cinco minutos Já estava O Pirituba Voltou Na volta do Pirituba O Leandro acabou tomando Cartão amarelo Vai deixar cinco minutos Com um a menos O time do América Fez o gol Seda Na sequência O Leandro quase Fez um golaço A bola bateu na trave E ele acabou tomando Cartão amarelo Olha a chegada do Leão Popai Vem na bola aqui pra esquerda Virou do outro lado A bola pra chegada do Gustavão Últimos momentos Aí do primeiro tempo Cruzamento lá dentro Tales Tira de soco Vou voltar aqui pro Aníbal Aí o Aníbal Pega a sobra Aí o árbitro Apita Fim do primeiro tempo Aqui no residencial Seis de dois Para o Leão Um para o América do México Jonathan Jogo corrido Jogo com o América do México Com pênalti Fez o gol Na falha do Pirituba E agora o Leão Virou por Méritos do Seda E uma falha do Tales Reclamação no meio de campo E dois a um Tá Pro segundo tempo É um placar Pequeno Pela proporção do jogo Mas bom Jogo nervoso Aí pro Ronald Apitar Daqui a pouco a gente volta Pro segundo tempo De Leão dois América do México Um aqui no Semcamisa.com Voltamos pro segundo tempo De Leão E América do México Por enquanto O Leão vai vencendo Dois gols de cabeça E empatou E empatou e virou A partida para O time do Leão No primeiro tempo Houve cinco faltas Pelo time do Leão E duas Pelo time Do América do México Do América do México Com dois jogos Com dois jogos no campeonato Com uma vitória E uma derrota Quatro pontos Soma cada um A vitória Hoje aqui é Extremamente importante Porque continua Na liderança O time que vencer E o time que perder Vai distanciar um pouquinho mais Aí a batida Do Seda direto Defendeu o Tales Sérgio Andai O time do América Com o Bruno Mascaretti Aqui na esquerda Vai pra cima da marcação A bola não saiu Cortou O Neixo Ela volta pro Seda Pedalou vai pra cima O Lansone Tava esperto Tirou dali também o Vinícius Ela volta pro Pirituba Na esquerda O Aníbal Tentou fazer a frente Em cima da marcação Café Tava esperto Tirou dele A bola ficou na frente Com o Fernandes Colocou na frente Caiu Não foi nada Ficou com a bola O Gustavão Aí o Seda Toca na frente Ali a bola com o Edu Long Fez a jogada Pro Seda Passou na frente O bateu cruzado Goool É do Leão Seda Número 10 Marcando O terceiro No jogo O terceiro dele 3 para o Leão 1 para o América A jogada ali De pivô Do Edu Long Deixou pro Seda Ele passou da marcação E bateu cruzado Sem chances Pro Tales Você confere no gameplay 3x1 Agora pro Leão Ô Jonathan Que golaço do Seda Mais um Hat-trick né Do Seda Puxou o contra-ataque Não pode deixar ele chutar Ele bate bem com as duas Fica a direita Fica a esquerda Levou o contra-ataque Bateu sem chances Pro Tales Vai pedir música Aqui no Semcamisa.com O Seda E aí o pessoal Que tá ouvindo Tá acompanhando no Youtube Lembrando que No Youtube é só O som ambiente A gente não tem A narração Mas a galera Que tá acompanhando ao vivo Tá vendo o terceiro gol do Seda Hat-trick E golaço E como caiu de produção América do México Rápido hein Sérgio Pois é Começou bem Fez o primeiro gol Depois acabou tomando a virada E agora o terceiro gol Do time do Leão Que sai jogando No câmbio de ataque Nesho Tirou de cabeça ali A defesa com o Denis Ela volta pro Seda Aí o Seda Vai fazer a finta Em cima da marcação Caiu falta Bruno Mascaretti Derrubou o Seda Cometeu uma falta Aqui na direita Do campo de ataque Aí a Seda Vai meter a bola Pro gol E vai ajeitando A bola na perna esquerda Vamos colocando Vai colocando Três homens Na barreira ali O goleiro Goleiro Tales É a cobrança aí o Seda Autorizado Bateu Colocado Tiro de cabeça Ali o Capita Colocou a bola pra fora Lateral Lateral para o Leão Aqui pela direita Popai vai na movimentação Perto dele O Edu Long Aí o Seda recebe De primeiro pro Popai Domina o Popai Foi na linha de fundo Pintou o cruzamento Colocou lá dentro Edu Long Dominou Virou pra bater Bateu em cima Da marcação Ela voltou A bola saiu Pela linha de fundo Escanteio O Ricardão Fez o corte Escanteio Vai na cobrança Aqui o time Do Leão Tirou de cabeça O Vinícius Ela volta pro Seda Gingou pra cima Na marcação Vira na esquerda A bola com o Aníbal Café cortou Tá aí o Pirituba Fez o corte ali Pro time do Leão Colocou a bola pra fora É o lateral Que favorece o time Do América Vai café Na cobrança de lateral Bola pelo meio Passou pelo Lansone Também pelo Seda Ficou na esquerda Com Aí o Fernandes Tentou o passo Na frente Errou feio Sérgio Pois não Tamo aqui com o Léo Aqui ó O Léo Falou que tá fora Hoje tá machucado O Thiago tá cornetando Aqui O que que foi Léo? Na realidade Eu me espelhei Aqui no Thiago Gentil O chinelinho Aí eu quero ver Como é a vida de chinelinho Então tô aqui Não é que assim Tá com muito dinheiro Na conta Eu não sei onde gastar Eu achei melhor Gastar aqui no campeonato interno Já o Thiago Tá com medo de fazer papelão E perder de novo Mentira? Eu tô correndo atrás de dinheiro Eu não tô com o dinheiro Eu não tô com o dinheiro que você tá Então tem que correr atrás Vou fazer um vale pra você Então Vou virar empresário de lutador Pra vencer Aí essas feras aí Thiago Gentil e o Léo Thiago já tá fora do campeonato mesmo Não tá tendo tempo Pra jogar esse campeonato E o Léo Tá sentindo uma lesão aí Machucou E teve alteração na América do México O Vini também saiu machucado Ele tá falando de machucado O Vini só machucado Entrou o Ricardão E quando entra o Ricardão É difícil hein E Olha a chegada da América Olha o Bruno Tentou fazer a feita em cima do Pirituba Tava esperto dessa vez O Neixo completou É E o Neixo entrou também Saiu ali o O Dinardi Acho que foi o Dinardi Dinardi Apenas o Tal Latinha O Dinardi E tem mais alguém O Tonka O banco tem reservas ali Do time do 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 Leão O Tonka Que deixou o campo Pra entrar do Neixo O Neixo entrou Pra cobrir a do Pirituba Quando ele tomou o cartão amarelo E aí o Pirituba Voltou no lugar do Tonka Tá Neixo E Pirituba Ali na Na defesa Do time do Leão E aí no segundo tempo Aí a troca do Ricardão Pelo Do Dinardi Pelo Ricardão Aí tá caído Aliás Do Do Dinardi Pelo Pelo que tá caído ali O Aníbal Que tá Que tá caído ali No No gramado Vai na cobrança de falta Ali o time Do Leão É legal assim A gente receber Os ex-jogadores Tiago Gentil Falando com a gente aqui Conversou comigo Fora do ar aqui Falou algumas coisas Que aconteceram É legal É legal viu cara A gente tem tanto Olha o golaço Olha o cruzamento Bruno Mascaretti De cabeça Goooooooool É do Alérica Bruno Bruno Mascaretti Número 9 Metendo de cabeça Metendo de cabeça Faz o cruzamento Assim como o Seda Fez de um lado De cabeça De duas vezes Quando o Mascaretti Tirou do goleiro O Heitor Metou no cantinho O Heitor Não teve nem reação Ficou paradinho Diminui o placar De vantagem Do time do Leão Agora 3 para o Leão 2 para o América Jonathan Cook É o América do México Que estava meio inseguro No jogo Olha lá O Alcione tentou Bater de fora Bateu mal Estava meio Acuado O Leão dominou Faz o terceiro jogo O terceiro gol Acuou O América do México E Aí Colocou O Leão Com esse gol De cabeça Do Mascaretti Colocou O América do México No jogo de novo Sérgio É O jogo está bom O jogo está muito bom Aqui no Residencial 6 E o Fernandes Voltou para o jogo No América do México Aí tirou a bola O Nexo Colocou para fora A lateral Fernandes vai na cobrança O bicho vai pegar Daqui para frente Levantamento No cobre ataque Tira dali o Pirituba Edu Long Vai tentar pegar A sobra Ricardão com ele Levou melhor o Edu Long Faz o pivô Ele tem dois em cima Leandro faz o corte E coloca a bola para fora Está de volta O Leandro Já cumpriu aí O seu cartão amarelo Aníbal Bola para O Seda Leandro cortou Parcialmente Ela volta do Popeye Pirituba Pirituba Bateu direto Defendeu o Thales Diminuiu A pontuação negativa Do Pirituba Colocou a bola para fora O Thales Escanteio Na cobrança Edu Long Movimento curta A bola para o Gustavão Para o Edu Long Dominou Fintou Bateu cruzado Passou pelo Aníbal Foi embora Linha de fundo Tira de meta Para o América Mas que chance Que chance Teve agora o Leão No câmbio de ataque Sai jogando ali O goleiro Thales Para o café Voltou no câmbio de ataque Para o Leandro Fez o corte A defesa do Leão Seda Amassei a jogada Sai jogando pela esquerda Aí Seda Colocou para frente Mas a bola já tinha saído Saiu com o bolo de tudo Seda É lateral para O time do América América Que é patrocinado Pela Agaville Honda Agaville Enquanto O Leão É patrocinado Pela Internal Corretora de seguros No campeonato Que tem o patrocínio Master da Atento Sérgio Pois não Estava falando com o Léo Aqui O Léo está do nosso lado Aqui Ele sentiu O joelho É Está Aí ele falou Como tem bastante gente No banco ali Realmente tem Ele pode se dar esse luxo De ficar fora E ele falou Que tem esse mês Agora de julho Que vai ser a folga A férias dos jogadores Dá para recuperar todo mundo Dá para recuperar todo mundo Voltar todo mundo inteiro Em agosto Tem um mês Vamos cobrar o Léo Um gol Nogueira também está de fora Acabou fraturando Aí o dedo do pé Mas já está Quase recuperado O Maurão O Maurão também está de fora Não está conseguindo jogar Dá para recuperar todo mundo sim E o Vini eu acho que não volta Porque ele tirou até a chuteira Vai dar para recuperar o Vini também Está com gelo lá no tornozelo Foi naquela jogada aqui para a direita Inclusive que eu falei Que era para ter marcado a falta Olha o chute do céu da bola para a fã A falta em cima dele Aqui cometida pelo Pirituba Não foi marcado nada Uma jogada antes do Pirituba Não lembro quem deu nele aqui Acho que foi o Dinardi Não vou ser injusto Não tenho certeza E aí pegou o tornozelo do Vinícius Ele está com gelo lá A bolsinha de gelo no tornozelo direito Olha o Bruno Deixou a bola para o Leandro Falta Mais uma falta cometida pelo Pirituba Ele já tomou o cartão amarelo Nesse jogo aí Derrubou o Leandro agora Mais uma falta pela direita O Jonathan Mais uma falta ali pela direita Falta e era para amarelo Cabiva de cartão amarelo O que eu falei para você Ele não pode elogiar Elogiamos o Ronald Ele fez isso aí Foi falta para amarelo Era para ser expulso o Pirituba E agora o Latinha Entra para o jogo Capitão Latinha Saiu do longo Primeira participação do Latinha No jogo Mas na cobrança de falta Leandro Agora o Wendel fica doido Três homens A barreira ali Do goleiro Heitor Aqui pelo meio Ele tem o Café Lansone Leandro autorizado Cobrou curto para o Lansone Lansone bateu mal Chutou em cima do tornozelo Da perna à esquerda Atirou o Neixo Bola para o Seda Ricardão fez o corte Olha o Ricardão Bem Saiu de mão para o Leandro Lansone cabra de ataque Pirituba de cabeça Neixo de cabeça Coloca a bola para fora Lateral que pertence Ao América do México Aqui na esquerda Fernandes na movimentação O Leandro De primeiro na frente Um chaninguinha ali Do América A bola saindo pela linha De fundo É só tiro de meta Para o Leão Se você quiser ver Apenas os melhores momentos E os gols da partida É fácil É só clicar neste Izinho Que está no canto superior direito Da sua tela do Youtube Para você acompanhar Apenas um resumo Da partida O que aconteceu de melhor Neste Leão E América do México Por enquanto 3 a 2 para o Leão Olha o Café Levanta no cabra de ataque Bruno tentou domínio Para o Fernandes Virou para bater Em cima do Neixo Aníbal pega a sobra Levantou no cabra de ataque A bola vai saindo Pela linha Não tem nada Porque o Messi Aparece o América Sérgio Agora eu acho Que o Fernandes Está jogando Na posição que eu gosto De ver o Fernandes Ali de ponta E ele é muito bom É um bom jogador É forte e veloz É a chance Para o América do México Empatar A gente tem pouco mais De 11 minutos De jogo Então tem que ir Para tudo ou nada Porque uma derrota Não adianta nada Uma derrota é um ponto Então tem que ir Busca dos três pontos O América do México Se quiser essa liderança Isolada Que o Leão Está conseguindo no momento Mais uma falta marcada Ali A favorece o time Do América do México Você falou 11 minutos Não Temos quase 20 minutos Temos 11 de jogo 11 de jogo A gente tem Você tinha falado isso Sim 11 de segundo tempo Ah tá Achei que tinha 11 a jogar Entendi que você tinha falado Ainda tem 11 a jogar Temos 11 minutos Mais de 11 minutos 12 minutos agora De jogo Isso Vai na cobrança De tiro de meta Aí o time Do Leão Nem tivemos ainda Parado a técnica Daqui a pouquinho Os jogadores vão se reidratar E ter aquela última conversa Para o final do jogo Agora o Aníbal Seda passou para receber Aí o Aníbal tentou O Latinha Gustavão Lançou para o Latinha Não alcançou a bola O Latinha A bola só bateu Na carequinha ali Do Latinha E saiu pela linha De fundo A tiro de meta A galera vai à loucura Com o Latinha Na cobrança De tiro de meta O Tales Bruno Neixo de cabeça Tira Completa o Gustavão Tira o Fernandes Deu um chutão na bola Fica com ela O Heitor Está jogando na esquerda Para o Aníbal O Aníbal Coloca no gramado Faz a finta em cima Do Leandro Do outro lado Pirituba E Neixo Está aí o Pirituba Fez o corte ali Deixando na esquerda A bola com o Aníbal Pois não Na hora eu dei risada Do comentário da torcida Aqui A torcida falou Para o Fernando Vai atrás do Seda O Seda foi O Fernando deu risada E o rapaz falou Parece que você está cansado Mas você não está cansado não Tem que ficar esperto com o Seda Deve ter que marcar em cima Olha o Latinha Tomina a bola de costas Para o Ricardão Tocou para o Seda Olha aí Bateu direto Mas bateu mascado Na travada do capítulo E o Tales de Bono Estiloso o goleirão Pois é rapaz Bom goleiro Nós temos bons goleiros Em todos os times Da S30 a mais Todos os times Têm bons goleiros Além do Heitor E o Tales Que está aqui também hoje Nós ainda temos O Aranha Que é um grande goleiro Tem o Juninho E o meu preferido Não está jogando Quem é o seu preferido? O Hugo E o Hugo Né? Esses cinco aí Que eu citei O Tales O Juninho O Heitor O Aranha E o Hugo Vai na cobrança De lateral Aqui do lado esquerdo O Fernandes O Gato é do Opa Uma para trás O Pirituba Bola voltou para o Fernandes Gato é dos 50 a mais Dinardi na marcação Bola saiu É tiro de meta Levantamento para o Seda Capita Bem na marcação Capita Tocou na bola Coloca para fora Lateral Latinha Dominou mal Leandro fica com ela Fez o corte Vai na correria O Leandro Bruno passou para a QCB Leandro tentou a finta Mal O Sabão tentou Passo por dentro Para o Seda Errou o passe Café fica com ela Lansone Na frente Bola com o Bruno Mascarete Lansone Exitou Não passou Ficou pelo meio Aí o Bruno Pede aproximação Bola para trás E o Café Fez o corte O Dinardi Voltou o Capita Toca nela Sérgio O Dinardi Voltou para o jogo No lugar doido longo Olha o Capita Na marcação do Seda Tirou dali o Café O América Quando chega no ataque Os jogadores ficam sem opção de passe Está precisando alguém passar junto ali O América está muito fechadinho Olha o Seda Pintou falta Fernandes derrubou o Seda A falta está marcada Vai pintar cartão amarelo Jonathan Amarelo bem dado Mas se for para seguir o critério O Pirituba merecer tomar o amarelo Porque a falta foi muito parecida O Ronald está chegando ali O amarelo foi aplicado pelo Valsir O árbitro tradicional O Ronald está chegando ali Para Para Acalmar os ânimos ali Porque o time do América Os 15 minutos vai parar É Vai parar nos 15 agora Para hidratação dos atletas O América ficou reclamando bastante ali Porque Vai ficar com o jogador a menos Por 5 minutos E o jogo Jonathan Foi um jogo bastante truncado Depois do gol do América do México Ficou mais truncado ainda É um jogo que ninguém quer perder Então fica aquela preocupação De ir para o ataque Se lançar E quando o Seda pega na bola Dá uma preocupação a mais Para a defesa do América do México E agora com o cartão amarelo do Fernando 5 minutos fora É muito complicado o Sérgio Porque o Fernando É um jogador que precisava Ele tentou uma jogada ali Para cima do Dinardi Não conseguiu Porém É o jogador que eu acho Que poderia fazer uma movimentação melhor ali Com o Leandro Uma aproximação Mas um jogo bom Um jogo que não tem nada definido Por enquanto Nada definido Neste campeonato aqui É patrocinado pela Atento Relembrando Os patrocinadores O do América do México O patrocinador é A Gaville Honda A Gaville E do Leão A Inter Al Corretora de Seguros Estamos na parada técnica Os jogadores Batendo aquele papo Tomando aquela água Para ir para a reta final do jogo Já estamos no segundo tempo De 3 para o Leão 2 para o América do México O América abriu o placar Com o Leandro Cobrando o pênalti Depois O Leão Virou o jogo E abriu 3 a 1 Com 3 gols Do Seda E na sequência O Bruno Mascareti Diminuiu o placar Para o América do México O jogo está 3 a 1 Leão vai chegando Ao sétimo ponto Na tabela É o líder isolado Não pode ser ultrapassado Por ninguém Se vencer Nesta rodada E o América O América vai ficando Nos 5 pontinhos O América pode ser ultrapassado Ainda pelo Toluca O Cruz Azul Os dois tem 3 pontos Jogam ainda hoje Um pouquinho mais tarde O vencedor pode chegar A 6 pontos E alcançar a segunda colocação Persistindo esse resultado De momento A falta vai ser cobrada Ali pelo Seda Todo mundo voltando Ali aos poucos Vai armar a barreira Ali o Tales O Seda Acabou sofrendo a falta E tomou o cartão amarelo O jogador Do América O Fernandes Vai ficar de fora Agora por 5 minutos Vai a cobrança de falta Ali o Seda Colocado para a cobrança De perna esquerda 4 homens Na barreira Do Tales Ali no canto esquerdo Do goleirão do América Leandro E Capita Ajudando na marcação Autorizado Seda perna esquerda Na bola Gol É do Leon Seda camisa Número 10 Batendo de perna esquerda Firme Rasteiro No canto direito Sem chances Para o goleiro Tales Não conseguiu tirar a bola Com os pés Mas o quarto gol Do Leon Na partida Aumenta o placar Leão 4 América do México 2 Quarto gol do Seda Fez todos os gols O Jonathan Quarto gol do Seda Golaço Ele já estava tentando O Sérgio Ele estava tentando Terceiro chute de falta Se eu não me engano Do Seda Ele estava tentando Tentando E aí uma hora E aí Acho que armou A barreira meio estranha Ali o Tales Na minha visão de jogo Acho que o Tales Falhou Porque não pode tomar No canto dele Tem que armar A barreira Mais para o lado esquerdo No caso E deixar o canto dele livre Infelizmente O Tales falhou E aí o Seda Não tem nada a ver com isso Bateu sua falta E bateu rasteira Amplia o resultado 4x1 4 gols do Seda Todo jogo o Seda Pede música Impressionante Ela fez um CD Aqui no Residencial Ele chegou ao sétimo gol No campeonato Ele tinha feito 3 Na primeira partida Na segunda ele não jogou E agora fez mais 4 É o sétimo gol dele No campeonato Savini do Cruz Azul Tem 3 Joga hoje É o que tem mais Depois dele Olha a jogada dele Ali pela esquerda Do Seda Ele fez a fita Mas acabou saindo Com bola e tudo No cruzamento A bola já tinha saído Tiro de meta Joga muito a bola O Seda Triplou Triplou todo mundo Saiu Mas a bola Acabou o campo Ali pra ele Mas jogou muita bola O Seda Vai jogando E como você disse Pode fazer um CD Ainda no jogo de hoje No campeonato Ele vai fazer um CD Vou falar pra você É gol demais Aí o Heitor Com a bola Tá jogando aqui Na direita Com o Tonka Aí o Tonka Tem o domingo Da pelota Toca atrás Começando a jogada Com o Pirituba Pirituba na esquerda Pro Aníbal Tá aí o Aníbal Segura a jogada Toca atrás Pra Pirituba Faz a fita em cima Do Leandro Deixa novamente Na esquerda Pro Aníbal Seda Fez o corte O Lansone Ela vai voltar Pro Aníbal Aqui atrás Tá aí o Aníbal Outra do domingo Deixa pelo meio Com o Seda Passou do meio Foi embora Toca na frente Pro Gustavão Boa bola Gustavão Tentou tirar Do Tales Na mão do goleiro Do América Gol perdido Diret que ele não tem A panhotinha Se é o Seda Ali é gol Teve substituição Sérgio Saiu o Neixo Entrou o Tonka O Tonka tá de volta Pra fazer a dupla De defesa Ali com O Pirituba Ah na cobrança De lateral Café E agora acabou De sair o Gustavão Entrou isso aí Popai Tá aí o Popai Com a bola Será que precisa votar O garoto Atento do jogo Não Não acabou ainda Mas certamente Certamente o Seda Será o eleito No final da partida E poderá pedir música Aqui no Seicamisa.com Como de praxe Tem a bola aí O Bruno Mascaretti Fez o corte O Dinardi Na sequência Os dois caíram O árbitro deu o que? Lateral Apenas lateral Achei que foi falta Ali em cima do Dinardi Antes Mas Teve lateral Acho que não tô útil Ao agradável Aí pro Valcino Olha o Seda Fez jogada individual Mais uma finta Café vai na marcação Foi falta Opa O árbitro não deu nenhum Colou pra seguir o jogo Aí o Tonka não teve domínio A bola saiu É lateral Os caras não tem como parar O Seda na bola É muito difícil É bem difícil mesmo E eu achei que agora Foi falta do Café Que não marcaram Foi falta Foi falta do Café Com certeza Lateral Para o time do América Aqui na direita Café na cobrança Deixa a bola com o Lansone É o Lansone Fez a finta por dentro Popai vai na marcação Dinardi já ficou pra trás Lansone vai carregando Deixou pelo meio Bateu no Popai Voltou Lansone deixou A bola saindo A lateral Caraca O Brancel lateral Ali o Lansone Capita Dominou Tô com o atrás Pro Bruno Mascaretti Tentou a finta Pirituba na marcação Deixa pro Seda Aí o Seda Passou da marcação Foi embora Carregou Já já você fala Jonathan Toca na frente Pro Pirituba Fez a bela Ricardão e tira Pois não Estamos aqui agora Com o mito A lenda do futebol Aqui do Alphaville 6 Ele que está com uma camisa Maravilhosa Linda Apesar que eu não torço Pra nenhum time Mas ele está com uma camisa Linda, maravilhosa Do Palmeiras A Sociedade Superdia Palmeiras É um dos candidatos Ao rebaixamento Não, que isso Estamos com o Jair O polêmico Jair Simões Já já Uma honra falar com você sempre Bom dia E que camisa maravilhosa Uma satisfação Você viu que eu tô com a camisa Do Palmeiras Porque eu tenho cativa Do Palmeiras Entendeu Tem uns caras aí Que tem A raca O que? O Palmeiras tem o cativa Então o Palmeiras É um time que vai chegar Na final do Brasileiro Na final do Brasileiro Já já Confiante Já já E hoje Hoje está de foga Hoje está tranquilo O Palmeiras está tranquilo O Corinthians Apera hoje Lá A ponte também Não é fácil Você sabe que a ponte Não é fácil O último jogo Foi 3x0 pra ponte Exatamente Mas tudo pode acontecer Já já Eu que não sou torcedor De ninguém Nenhum time Eu não torço pra nenhum Mas se um dia Você quiser me convidar Pra sua cativa Do Palmeiras Irei com o maior prazer É um prazer Vai ser um prazer Até eu Entendeu Eu tenho cativa lá Tá começando a pensar Comprar cativa Só que tem uma coisa Torintiano não vai comigo No estádio Então Sérgio Você vai ficar por aqui mesmo Eu torço pro Ceará Eu sou torcedor do Vozão Jamais eu irei em Itaquera Mas Itaquera é um bom estádio No furo O Edir Macedo Tá comprando o estádio Tem muito dinheiro De Macedo Jair Simões O polêmico Hoje ele não chamou Nenhum time de fracão Não falou Rádio Filipes Fala aí Jair Pra gente o bordão Rádio Tubição Não é Filipes Aí Jair Esse é o bordão Olha o toque na frente Ali a bola ficou nas mãos Do goleiro Tales Mas o estádio de Itaquera É um estádio simpático Apesar de ter muito mármore lá O castelinho de mármore Do Corinthians É bem simpático Olha o Leandro Toca na direita pro Lansone Bateu no meio do caminho Na defensiva Ela volta Tirou dali o Heitor Colocou a bola pra fora Escanteio Escanteio na direita Favorece o time do América Vai na cobrança o Leandro Leandro vai se posicionando Lá pra cobrança De escanteio lá dentro Na área Autorizado Colocou de três dedos Tirou dali o Heitor Deu um tapa na bola Olha só Dois contra dois Aí o Itor do meio Bolaço Gol Gol É do Leão Que pintura do Seda Pra trás do meio do campo O Seda bateu Daí um tiro livre Do campo dele Onde ele tá ali nesse momento? Você vê no replay Um chutaço Viu adiantado o Tales Meteu Uma bola de cobertura Rapaz O quinto do Seda O quinto do Leão no jogo Rapaz Cinco a dois Os cinco gols do Seda E um golaço Mas tá deitando Enrolando O Seda Tá tirando até uma onda Ali o técnico do Leão É o Lino Ele saiu Olha lá Tá voltando o Lino Cumprimentando o árbitro Que golaço do Seda Vamos aplaudir Tentou fazer igual o Leão Não deu certo Mas que Mas que golaço do Seda Arrancou o aplauso da galera Arrancou o aplauso dos nossos Já vou eleger Garoto atento Seda Mais uma vez O Seda O garoto atento Do jogo de hoje Que golaço do Seda Três pontos na conta Do Leão O América do México Não foi páreo Pra equipe do Seda E O jogo ganha Já o Sérgio Vou dar até a minha análise Já Sérgio Olha Eu acho que esse gol Eu deveria ter chamado O Seda Para na hack É Exatamente É Golaço espetacular É Olha o Leão Ele tocou até ali O Heitor fez a defesa Com a perna esquerda Mas que pintura fez o Seda É mais uma né Ele já tá cansado De fazer gol bonito aqui O Seda É o artilheiro Dos gols bonitos Aqui do Alphaville 6 Golaço O Thales adiantado Ele percebeu Olha o Vini Eu falei que o Vini Ia voltar e ele voltou Mas tá mancando Aí voltou no lugar do café Aí o Ricardão saiu Entrou o Dennis Tá mancando bastante o Vini Ele entrou no sacrifício Não tá nem 50% o Vini Olha ele Nome na bola aí o Vinícius Passa na frente Esse é o bom Pro Leandro Fez o corte de Pirituba De nada e completa E completando Sérgio O golaço Adiantado o Thales E aí o Seda fez 5 gols Fazer mais um Pé de duas músicas Pode Se fizer 6 Pé de duas músicas Pode não É só uma É porque 6 gols Tem que ser uma pra 3 E outra pra 3 Danilo 6 gols Pra passar os 6 gols Com a música Pedida pelo Seda Ele vai ter que pedir Faroeste Caboclo Que é 7 minutos de música Senão não cabe Já pede o Legião Urbana Aí viu Seda A bola colocada pra fora É escanteio pra América E a minha análise de jogo Sérgio Vou fazer já É um jogo De uma equipe só A América do México Saiu bem pro ataque Mas no jogo todo Mostrou que não tinha forças Pra ganhar Muito apático o time hoje Não teve a proximidade De Vini Com o Mascarete Talvez as férias vai Até escanteio E o Leandro Quer chutar direto É Então é complicado É o desespero já bate Porque o time perdeu de 5 É 5 né 5 a 2 Olha a chegada do Aníbal Bateu cruzado Defendeu o goleiro Tales 5 gols do Seda 5 gols do Seda É E o Leandro Fica desesperado Quer resolver né Aí as vezes não consegue né Mas as vezes vai que dá certo Mas hoje Nada vai Beleza Marcelão Nada vai dar certo Pro América do México E 3 pontos garantidos pro Leão Olha o Latinha Cruzou lá dentro O Tales Olha o cruzamento venenoso Quase direto do Latinha Tentou contra-ataque Aqui o time do América Bruno Colocou na frente Leandro passa pra receber Recebeu Tentou fazer o giro E se for na marcação Dinardi Tomou na bola O Ituba completou Ela voltou pro Lansone Novamente pro Leandro Agora falta Agora o Popai pegou Apenas o Leandro Falta a marcada O Popai vai tomar Cartão amarelo 5 minutinhos de fora O restante do jogo 5 minutos não né Já não volta mais Porque já temos 29 minutos O restante do jogo O Leão vai acabar Com o jogador a menos É que tem a Crespes né Acho que o Popai Ainda volta ainda Ainda volta a menos 29 29 Quase 30 já Vai acabar com o jogador a menos E quem sabe O América do México Diminuiu essa vantagem Leandro na bola Também o Capita Três homens da barreira Do goleiro Heitor Tá lá o Aníbal O Latinha E vai chegando também O Tonka Jogador referência ali É o Latinha Mas na cobrança Ele falta o Leandro Olha como foi inteligente O Latinha Você viu Ele falou O canto do goleiro É o meu Eu fico Porque se a bola for E aí colocou o Tonka Que é mais alto No outro canto O Ronald vai trocar Uma ideia com o Valsir É isso? Vai trocar uma ideia Com Com alguém que tá ali fora Ali O Leão Ele expulsou o Léo Ele expulsou o Léo O Léo não tá no jogo É Ele expulsou o Léo Ele tá fora Ele não tá no jogo Ele tá fora Ele expulsou um torcedor Mas é que o Léo Estava no banco E o Léo saiu Ele tava no banco É verdade Mas e aí O Léo não joga o próximo jogo Ou tá expulso? O Léo tá expulso O próximo jogo A falta vai ser cobrada Pelo Leandro Torcida ficou falando aqui Que o Ronald queria aparecer Ele queria aparecer hoje É Mas ele não tá nem no banco Não sei Vai ser discutível isso aí Ele tá com a roupa do time Ele tá vestido com a roupa do time O Léo tava aqui com a gente Agora há pouco conversando Mas ele nem tá relacionado Digamos Olha o Leandro Bateu em cima da barreira Voltou o Leandro Bateu em cima da barreira de novo Aí afastou a defesa Com o Tonka É É como se fosse sim O jogador O time tem um jogador Vamos supor que o Palmeiras Tenha lá o Felipe Melo Mas ele tá machucado E está fora Está na torcida Ele não Ele tá com a camisa do Palmeiras Mas está na arquibancada Torcendo pelo clube Como que ele vai receber Cartão vermelho? O cara não tá nem relacionado Acho que foi demais O Ronald O que que vai acontecer? Vai ter que ir pro tribunal E ir pro STJD lá Pro tribunal do Residencial 6 Olha Se houver um bom senso aí Por parte dos comandantes do campeonato O Léo pode jogar O próximo jogo É Vamos ver Vamos ver o STJ Aqui do STJA O TJD O TJD do Residencial 6 Saiu o Tom que entrou o Gustavo Tribunal de Justiça Desportiva do Alphaville TJDA Boa Olha o Aníbal Meteu uma toca de peito em cima do Leandro Sem querer mas deu certo Olha o Aníbal Tentou fazer a peito em cima do Lansone Se empolgou né Atirou dali o Denis Ela volta Dinardi fica com a sobra Seda pro Dinardi Fez o corte Denis O Café já tirou até a roupa O Café já descascou ali Ficou só um miolinho O Café já virou Pó Já virou só pózinho Bola colocada pra fora Lateral para O time do Leão Vai na cobrança de lateral O Seda Aí Aníbal Virou Deu certo Aníbal tentou mais uma fita Pro Seda Fitou Bateu Gol É do Leão Seda número 10 Falei já Seis vezes gols do Seda Seis para o Leão Dois para o América do México Sexto gol do Seda Mas não pode pedir duas músicas Merecia mas não pode Chegou o nono gol no campeonato Em duas partidas O time dele jogou três Ele só jogou duas vezes nove gols Seda foi na rede Mais uma vez Jonathan Mais uma e Jogada do Aníbal É o Aníbal ia fazer gol Seda apareceu como homem surpresa Opa Quase tomou uma bolada aqui Se não fosse a cobertura Se vem aqui na minha cabeça Fura a bola Então Sérgio Então Sérgio Merecia duas também Vamos para o STJD Sem camisa É rapaz Sem camisa Botocou o STJD Merece duas músicas Cedo ou não Vote Vote aí no Twitter Olha Tira o Dalil Pirituba Ela voltou para o time do América Fernandes O domínio foi mal E fala aí no Twitter Eu vou passar o meu Twitter Você que quer me acompanhar Jonathan Cook 13 Olha a bola chegando para o Seda A batida Gol É do Leão Adivinha de quem Adivinha de quem Seda número 10 Sete para o Leão Dois para o América Sete gols do Seda Impressionante Mais um gol de cobertura Em cima do goleirão Olha o Leão Que tentou também Não conseguiu Golaço do Seda O sobrepulo ali Bateu Sem chance para o Tales Golaço Fim de jogo Sete para o Leão Dois para o América do México Nós vamos até o campo agora Pegar o gol A música que o Seda Vai querer tocar hoje Hoje ele pode Tocar a música Para a gente Ver os Sete gols Sete Sete gols o Seda fez A gente vai lá para o campo E obrigado a você Que acompanhou mais um jogo Aqui Do Semcamisa.com Estamos aqui com o craque Do jogo Garoto Atento Hoje escolhido o Seda Sete gols Cara Por lei A gente ia falar Para você escolher duas músicas Mas vamos falar uma só Quero que você fale do seu jogo Dos gols Que golaço Que pintura E pede sua música E manda um beijão Para sua esposa Com certeza Bom demais o jogo O mais importante É ganhar No ano passado A gente perdeu Recuperamos bem Agora no campeonato E dar sequência Para poder chegar Se Deus quiser Aí é o título Individual não vale muito a coisa Mas sete gols Bacana Para qualquer um E o golaço Fala para o seu golaço Você percebeu Que o Tales jogava adiantado Como que é? Ele estava adiantado Já umas três, quatro bolas Eu não tive a oportunidade De pegar nenhuma bola Aqui de trás Na hora que eu estava no lance lateral deles Eu acho Já estava Se a bola sobrar Eu vou meter direto E foi o que aconteceu A bola sobrou E aí foi para o gol E a música que você vai pedir Para ver os seus sete gols Hoje a gente vai pedir Legião Urbana Que a faroeste acabou Minha esposa nunca pede nada Esse dia para trás Ela falou Amor, por que você não pede a música Eu não lembro o nome Mas é da novela Por do Sol Que acabou Depois vocês procuram lá O tema da novela Tema de abertura da novela Para minha esposa Amor, te amo E o filhote Daqui a pouco desce para ver Seis meses Saúde é o que importa Valeu rapaziada Valeu Ceda Parabéns Obrigado Semcamisa.com Conceda O garoto atento Cara do jogo hoje Valeu